a importância do jejum nessa perspectiva de limpeza, de limpeza, de faxina, de faxina. Então, assim, se a gente olhar para a quantidade de porcaria que tem, que as pessoas colocam no seu corpo, eu já fui mestre nisso, quando eu não tinha consciência alimentar, refrigerante, cerveja, enfim, é muito glúten, né, muito leite derivado de leite em grande quantidade, né, então o que é que acontece? Produtos industrializados, produtos com gorduras trans, produtos com muitas toxinas, se você pega as fórmulas de alguns produtos que tem, né, e o pior é que a gente dá para os nossos filhos, né, quando eu era, quando minhas crianças eram pequenas, eu ainda não tinha, em determinado momento, eu não tinha consciência, né, então comprava aqueles biscoitos recheados, aqueles coisas cheias de gorduras trans, e o açúcar horrível, horroroso, né, então a grande questão é que nós temos por trás do processo de adoecimento que nós vivenciamos hoje na humanidade, nós temos a indústria farmacêutica, e nós temos a indústria de alimentos, elas trabalham assim, são bem, né, você vai encontrar, eu acredito que muitos laboratórios são donos de muitas empresas, de grandes empresas de alimentos, né, por que isso? Porque eles fabricam alimentos que viciam as pessoas, que viciam as pessoas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.